Daí o Nathun, guerreiro, guerreiro Nathun, incansável na ala direita Quem sabe que foram me ensinar? Não, nem, nem, nem. Fiz ainda poderes. Aí o nacional e o Nathun. Daí na terceira parte deittens, joga no battle rapido, pra bater praorter. Falando pra ter vídeo, dá pra ter Alyspace. Pa. Fiz a nós, acreditou, meu goleirão tá deixando a gente sonhar o goleirão da OCTF. Mais uma falha, infelizmente. Mais uma aí, logo nessas 5 minutos de jogo. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa bola nessa nevediária, pedalou, vai tentar bater, rapa! Jones, a figura branca é louca. Olha o lance, a carioca, brigou por ela, tá ele, carioca! Só lembrando pra vocês, é o Rio Branco e o Nacho. Boa, Nacho! Não é à toa que o ca... Mais uma vez... Ih, librou, triblou, passou, pode evitar o lance perigoso pro CTE! Vai, mano, afasta o perigo, Daniel! Tá ali o Alexandre, bateu daí! Isso, Nacho! Fez o bloqueio! Tá ali o Caio, recebeu o rainho! Cruzamento na área pro Daniel, bateu no peito! Tá ali o Tyran pode bater pro gol! GOOOOOOOL! Não foi feliz, lançamento pro Nacho! Nacho, Nacho! O Nacho incansável fazendo uma boa partida aqui! Caro, nos vemos o ca... Cora di Sterto! Donc... Música... Guilherme Rosa Guilherme Rosa Combinou um pouquinho do Knight Mandou para a área E outra também Podem tentar sofrer o pênalti Tira o perigo Tira o perigo Bola fechadinha Afasta o perigo Estourou para frente Está 2 contra 2 Guilherme Rosa Fez a parede Mandou o Knight Tira o perigo Tira o perigo Tira o perigo Obrigado.